Há poucos dias do Enem, está chegando a hora de você revisar toda a matéria que você estudou. Essa dica que eu vou dar pra você hoje serve não só para os estudos do Enem, mas para os estudos que você desenvolve na sua vida inteira, seja para concurso, seja para o outro vestibular, seja para uma prova na sua escola. Vamos ensinar hoje pra você duas técnicas muito boas de revisão rápida de estudo. Gente, bem-vindos ao Luftballon. Eu sou o Bruno Neto e você está a bordo do nosso balão de ideias. Nesse vídeo eu vou dar uma dica muito, uma não, duas dicas muito boas pra vocês. Eu vou ensinar você a fazer dois métodos muito importantes pra você estudar, mas não só estudar, como revisar a matéria. Nesse caso são os vídeos para o Enem, mas também para qualquer outra prova que você precisar fazer. Existem três maneiras muito boas de fazer revisão. A primeira delas é fazendo resumos da matéria. A segunda delas, que eu vou ensinar hoje, é o mapa mental. E a terceira é os cartões ou flashcards, que seriam cartões de estudo mais rápido. Eu não vou ensinar no vídeo de hoje a fazer resumo, porque não é tempo mais de você resumir a matéria pra estudar, porque não dá mais tempo, tá muito em cima, e você demoraria mais fazendo isso. O tempo que a gente tem agora é de fazer uma coisa mais enxuta e que leve pra nossa mente aquelas palavras-chave, aquelas coisas que nos remetem mais diretamente à matéria, sem muitos detalhes. A primeira maneira são os mapas mentais. Pra você fazer um mapa mental, você vai precisar ou de um texto já muito enxuto, ou de um próprio resumo seu que você já tenha feito previamente. Além disso, você vai precisar de outros materiais que eu vou mostrar pra você aqui na mesa. Eu vou fazer junto com você um mapa mental agora, e assim que eu vou fazendo, eu vou explicando todos os elementos e como compor esse mapa, e inclusive como estudar com ele também. Então vamos lá. A primeira dica que eu tenho que dar pra vocês é na escolha dos materiais. É muito importante que você escolha livros ou até mesmo resumos ou artigos da internet que não sejam tão aprofundados, ainda mais nesse momento do processo de estudos que você tem pouco tempo. Então eu trouxe aqui algumas sugestões. Pode ser algum livro de filosofia, bem específico, mas que seja resumido. Olha, eu trouxe aqui, eu vou usar o Francis Bacon em todos os exemplos que eu vou dar aqui, tá bem? Então aqui ó, você pode escolher um livro, e esse aqui é um exemplo muito bom porque ele traz alguns textos do filósofo, mas traz do ladinho aqui a parte resumida daquela matéria, tá? Então você pode escolher um livro desse, como uma espécie de antologia. Você pode escolher... Você pode escolher esse aqui que é muito famoso também, ele é bom, da editora Globo, ele é muito bom porque ele já vem com alguns resumos prontos. Ele já vem selecionando algumas partes. Aqui também o Francis Bacon, tá vendo? Ele já vem com alguns esquemas que vão ser inclusive importantes pra você utilizar aqui nos estudos, na criação do mapa mental. E também pode ser esse tipo de livro, que é... Esse aqui eu indico muito, ele é muito interessante, que ele também explica as obras filosóficas. Deixa eu centralizar aqui. Ele explica as obras filosóficas, mas também de uma maneira muito resumida, tá? Ele traz aqui as palavras-chave, mas traz as referências, a problemática, as teses, já vem já separadinho as partes. Seria até importante que você tivesse assim pra não ter tanto trabalho na hora de montar o seu mapa mental. Pode também ser aquela sua apostila da escola, tá? Do seu colégio, que também traz... Aqui também eu tenho, novamente, o empirismo de Francis Bacon como exemplo. Não tá tanto no meio assim, mas acho que vai dar pra enxergar. E já traz também, assim, algum quadro, alguma separação por temas também, que é bem importante. Por que eu escolho esse tipo de material? Porque ele já tá adiantando o nosso trabalho. Por um lado, ele é um material que já é direcionado pro ensino médio, esses livros didáticos. E também ele já é bem separado os temas, já tem resumido as partes mais importantes, que não vai ajudar tanto trabalho de você selecionar assim. E eu trouxe esse aqui também, que é um livro didático. Tem outros, eu escolhi esse aqui pra gente fazer o nosso resumo de hoje. E você pode usar o livro didático que você tem na sua casa, tá bom? Vamos começar aqui, então, escolhendo, já separei aqui, o assunto da aula, do mapa mental que a gente vai fazer, como eu disse pra vocês. Opa! Deixa eu mostrar aqui mais perto. O Francis Bacon. Bom, então, a primeira parte que eu vou fazer é a seguinte. Eu vou ler o texto e vou grifando as partes mais importantes. É importante você selecionar algumas palavras-chave, tá? Então você grifa as partes mais importantes, da maneira que você tem acostumado a estudar. Mas também você grifa a circula, ou seleciona de uma maneira diferente, as palavras-chave de cada parágrafo ou de cada ideia contida naquele parágrafo, tá bom? Vou acelerar o vídeo agora pra gente passar essa parte. Uma paradinha aqui pra você entender que esse material é bom porque ele já traz grifado algumas coisas que você vai precisar utilizar no seu mapa mental. Então já te reduz o tempo e o seu trabalho também. E aí você vai ver que tem coisas em negrito, coisas sublinhadas, que significa que são importantes. Pronto! Terminamos a primeira parte, que são selecionar as informações mais importantes. Agora a gente vai partir, então, pra criação do nosso mapa mental. Vou deixar o material aqui. Você vai precisar de quê? Você vai precisar de folha normal, tá? A4. Tem gente que faz esses mapas mentais em fichas, que você compra em papelarias também. Mas aqui vamos reduzir esse tipo de trabalho, que a gente tem pouco tempo, e também isso não faz tanta diferença no resultado final. Você vai usar aqui essa folha A4. Pode ser uma folha de caderno, é pautada. Mas o importante é que ela esteja na horizontal, tá bom? Então você vai colocá-la na horizontal, porque o mapa mental vai partir, então, da ideia principal. A gente vai colocar a ideia principal aqui no centro e vai fazer as ramificações em volta. Eu já iniciei aqui o mapa mental pra gente não ter tanto o trabalho, mas você vai fazer na sua casa aí. Então aqui, ó. Eu tenho aqui no centro o nome do filósofo e a partir dele eu vou ramificando as informações, tá bom? Essas informações já estão aqui emblocadas no material didático. Você vai precisar, então, desse papel. Você vai precisar de canetas, lápis. Importante. Você escolher coisas bem coloridas, porque pro nosso cérebro isso é muito bom, que ele vai ajudar, essas cores vão ajudar o cérebro a fixar a matéria. Porque toda vez que você bater o olho naquilo, você vai lembrar, vai associar a cor à matéria, e isso vai ficar mais forte na sua mente. Pra que você se lembre disso na hora da prova. Então, vou mais uma vez aqui acelerar e, sempre que precisar, vou parar pra explicar pra vocês alguma coisa. É bem importante que você coloque as palavras bem expostas e de forma com letra grande. Isso é muito importante. Você coloque as palavras com letra grande. E outra dica. Você pode começar a colocar de forma abreviada algumas palavras que você já tem de fácil memorização. Isso reduz o espaço e também aqui o mapa metal fica mais enxuto e, ao mesmo tempo, já força sua mente a guardar a palavra, já vendo ela pela metade ali. Outra coisa. Você coloca ligação entre as partes, tá bom? E não coloca muita informação. O mapa mental é pra informações básicas. Outra dica importante aqui. É bom você utilizar alguns desenhos também. Eu sei que nem todo mundo consegue desenhar de uma maneira muito mais aperfeiçoada. Mas aqui é bom você utilizar desenho pra que você também force a sua mente a associar uma imagem, que é muito mais absorvida pela mente, a um conceito, a uma palavra, a uma explicação, tá bom? Então, vamos lá. E assim a gente termina, então, aqui o primeiro modo de estudar, que é o mapa mental, tá? Eu vou postar essa foto aqui lá no Instagram pra você conferir como ficou direitinho. Se quiser você até salvar pra você estudar, tá bom? Então, como é que você vai estudar com esse mapa? Você vai revisitar essa sua organização aqui de palavras-chave e você, na sua mente, ou até em voz alta mesmo, sozinho, você vai tentar explicar pra você mesmo como é que esses conceitos se organizam até se reconectam, tá bom? Aí depois você dá uma conferida se você acertou, se você não acertou, você recoloca as suas principais dificuldades e assim volta nesse modelo, nesse mapa, um outro dia pra tentar explicá-lo novamente. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz um flashcard. Eu vou dar dois jeitos de fazer as flashcards. Também vou explicar pra vocês, enquanto eu vou fazendo, eu vou explicando como é que se compõe o flashcard e como é que é utilizado ele também no dia a dia. Você também vai precisar de uma folha simples, tá? Tô usando essa aqui também, mas você pode escolher da sua preferência aí. Essa folha, você vai dobrá-la ao meio e dobrá-la ao meio mais uma vez. O essencial pro flashcard é que ele seja realmente pequeno, tá bom? Então você corta ela em quatro. Aqui você tem quatro espaços pra você fazer os seus flashcards. Você vai sempre colocar uma pergunta na frente e a resposta você vai colocar atrás. Como é que você vai usar? Você vai fazer essa pergunta e colocar a resposta atrás e você vai fazer isso diariamente, olhar a pergunta. E você, com a sua pilha de flashcards, você vai separar. Você pergunta pra você mesmo e se você acertar, você coloca na pilha que você acertou. Se você errar, você coloca na pilha que você errou. E assim você, no outro dia, ou em seguida mesmo, depende do seu tempo, você revisita esse flashcard e faz novamente o processo com as perguntas que você errou. Até você poder lembrar as respostas. Você pode fazer tanto isso pela via da pergunta, ou você pode também começar com a resposta que vai estar do outro lado. Tá bom? Então, você pode fazer isso dos dois lados. Atenção com o uso de materiais. Se você for usar materiais que vazem na folha do outro lado, você precisa de usar uma folha um pouco mais grossa, uma gramatura mais alta, tá bom? 90 gramas, talvez. Aqui eu vou utilizar essa bem fininha mesmo, mas eu já tenho um modelo aqui que eu fiz e que eu precisei até mesmo colar uma na outra pra ela ficar mais grossa, tá? Vou mostrar pra vocês como é que funciona. Eu tenho dois métodos de flashcard. Um que é o mais tradicional, que é esse, e tem um com uma parte intermediária entre a pergunta e a resposta que eu já explico. Novamente, o uso do material didático ainda é o mesmo, tá bom? Ou então você pode, inclusive, pegar os seus mapas mentais e transformar eles em flashcards, tá? Vou deixar aqui os materiais. Já vou trazer pra vocês o que eu fiz aqui. Nesse caso, ó, eu tenho aqui então um flashcard sobre o imperativo categórico de Kant. Então você vai colocar de um lado a, o tema, nesse caso pode ser até um tema, uma palavra, pra você saber o que significa, ou uma pergunta direta mesmo. O que é isso para tal filósofo? Ou o que aconteceu em tal período filosófico? E atrás você vai colocar então a resposta, tá? Então vamos lá colocar aqui a resposta. Não se preocupe em usar uma letra bonita, tá? Eu tô fazendo aqui porque eu tô mostrando pra vocês, eu tive um pouco mais de tempo pra organizar esses cartões. Mas pode ser com a sua letra. Não se esqueça somente de organizar pelo por cores, pra que você facilite a sua vida. Você pode, por exemplo, colocar todos os cartões de ética de vermelho, ou todos os cartões de Kant de vermelho, ou separar por filósofo, ou por tempo, ou por período, ou por tema, tá? Então separa aí com as cores pra ficar mais fácil pra você. E não deixa sempre na mesma ordem, tá? Mistura os flashcards pra que você possa estudar. Então você pode perguntar, o que é o imperativo categórico pra Kant? Ah, você pode tentar responder, né? Se você não lembrar, você põe lá na pilha de cartões que você não se lembra e depois volta, tá? Você, antes de voltar, lê a resposta, guarda lá, e depois de um tempo volta pra ver se você se lembra. Assim você vai fazendo até você ter mais facilidade com a resposta. Então, essa é a primeira maneira. A segunda maneira, eu gosto, se você tiver mais tempo também, tá? Você pode, por exemplo, aqui, coloquei Platão. Tá? Nesse caso eu organizaria por cores, Platão. Então, grupos sociais da Polis. Então, as cores você pode organizar tanto pelo Platão, ou você pode fazer todos os flashcards de política de verde, nesse caso. O que eu fiz? É o mesmo tamanho desse, tá vendo? Só que eu dobrei ele no meio. O que eu criei aqui atrás? Eu criei aqui atrás uma espécie de parte de dicas. Então você pergunta, quais são os grupos sociais da Polis pra Platão? Bom, se você não lembrar, você pode fazer o quê? Abrir essa parte aqui e aí eu coloquei três desenhos que vão dar dicas sobre a resposta. Tem uma coroa, tem aqui uma lança e tem aqui embaixo um, sei lá, um rabanete com algumas moedas. Aí isso vai ajudar você a lembrar as três classes ou grupos sociais da Polis pra Platão, que nesse caso seriam, então, o rei filósofo, os guerreiros e os soldados e os produtores rurais, os comerciantes, os artesãos, que é esse terceiro grupo. Olhando as imagens, você se lembra dos grupos e você pode dar a resposta certa, que nesse caso também você vai colocar atrás. Então você vai escrever aqui atrás a resposta dos três grupos sociais. O primeiro, como eu disse, são... na verdade é o rei filósofo. O segundo grupo são os soldados e guardiões da cidade. E o terceiro, aqui são artesãos ou... ou não, tá? Agricultores e comerciantes. Então como é que você vai usar? No mesmo esquema desse, tá? Separando por pilhas de acertos e erros. E aqui você vai colocar assim, ó, desse lado, um por cima do outro e vai colocar a pergunta na frente. Se você não se lembrar, você tem a dica e aí a partir da dica você tem a resposta. Você pode começar, inclusive, por aqui também, pelos desenhos, tá? Dizendo, ó, que... é... desenhos esses representam o quê? Ah, você vai lembrar... Ah, são os grupos sociais de Platão. Pronto, aqui. Se você não lembrar, você tem a dica, então, e assim também você tem a resposta, tá bom? Aí você vai organizando. Então nós temos aqui os nossos três exemplos de estudos. Vou postar todas as fotos lá no Instagram, corre lá pra ver. Até a próxima. E aí, gostou da dica de hoje? Vai usar? Já tem usado? Conta pra mim aqui nos comentários. Ah, não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou da dica e também de se inscrever no canal e tocar aqui no sininho das notificações pra que mais pessoas sejam alcançadas. Eu tô aqui mandando todas as minhas boas energias pra você pra que quando você estudar dê tudo certo e também pra quando chegar o dia da prova você seja muito tranquilo, muito tranquila na realização. Mas eu quero dizer pra você que a série não acabou. Fica por aí, porque no próximo vídeo eu vou conversar com vocês como que a filosofia pode ajudar você diretamente a construir uma redação muito melhor. Por hoje é só, até a próxima.